É, tem uma história da barba, cara Que eu tirei a barba uma vez Única vez Quando eu... Ah, bom, depois tem outra história engraçada também Mas, desde moleque eu deixei crescer A barbichinha ali, o bigodinho Dos 17 pra frente, nunca tirei E quando eu fiquei famoso, com rap e tal Eu... O visual era esse, né? E também tem muita história engraçada de sósias Por causa disso, que era um cabeludinho Usava um chapéuzinho assim Qualquer cabeludinho com barba Passava por Gabriel Pensador Porque não era a era da imagem Como hoje, né? As pessoas viam às vezes Numa revista, numa TV, às vezes viam A cara do cara, depois era só a rádio E tinha poucas referências de cabeludinho Do jeito que você era, assim, na mídia, eu acho Pois é, era um visual Mais alternativo e tal do que hoje Assim, né? E aí, pô Depois eu falo dos sósias, que essas histórias são fosas Mas aí eu Cheguei num réveillon A gente alugou uma casa Eu e a minha mulher na época Um outro casal O Danton Mello e a Laura Malin Minha parceira do livro que a gente acabou de lançar Agora é escritora Pô, o Danton é foda, pô Danton, gente boníssima É Danton que fala? É, ou Danton Mello, mas é Danton É, no pessoal assim, é Danton Tá E... Será que é Celton? É irmão do Celton Não, Celton é Celton E o pai é Dalton Entendi Caralho E era amigo do meu pai, o Dalton Então, família dominou É Aí, nesse réveillon Tava também, tinha mais outro casal Enfim, mais gente Mas enfim, a gente tava numa casa Um grupo pequeno Quando eu acordei no dia A gente chegou, passou no shoppingzinho lá De Itaipava É... Eu de barba normal Fui lá no banheiro O caxineiro me cumprimentou Tal No dia seguinte eu acordei dia 30 de dezembro E... Deu a louca assim Pô, eu vou raspar a barba Não sei por quê Não sei por quê E eu pensei Ah, não tenho nada pra fazer de entrevista Depois eu vou deixar crescer Ninguém vai ver É só uma... Eu de onda Acordei Fiz a surpresa pra minha mulher Pra galera Caralho, tá sem barba Que engraçado, caramba Fiquei com aquela cara Igual a de moleque Eu achei engraçado Voltar aquela cara Que eu nunca mais tinha visto Tudo bem Eu já tinha 20 e poucos anos E... Matei a saudade Achei graça Aí foi pro shopping Tava mijando Aí o cara O que você fez? Aí eu Pô, o mesmo cara Da faxina do banheiro Aí eu Nada, pô Aí A barba Pô, não pode tirar a barba O cara me deu uma esporra Esporra com raiva Aí eu Não, não Mas eu vou deixar crescer Daqui a pouco É só Eu não vou tirar não Porra, você não pode tirar a barba Você é igual o Raul Seixas Não pode tirar a barba Só que aí depois eu fui ver O Raul Seixas também já tirou a barba Pô, mas eu entendi Eu entendi a crítica, né? Pô, cara O Raul Seixas também já tirou a barba Uma vezinha Depois de muito tempo, cara Eu tive um problema de alopécia Que foi Que foi É a falha por estresse Falha pode ser na cabeça Ah, tá, tô ligado Pode crer, pode crer E era Num canto do bigode Aí eu falei Cara, que merda Parou de crescer isso aqui Aí me falaram Não, isso é estresse Pô, depois volta Aí eu Tá bom Aí, porra Cheguei a me consultar Pra ver com uma palmadinha Mas não dava certo A palmadinha Deu alergia Sei lá Aí eu Raspava o outro lado Ih, perigoso Perigoso Ficou feio pra caralho já Isso eu tinha que ilustrar a conversa, cara Era bom, era bom Cara, é só tu falar Que no Instagram Bota aí Tem um clipe Só pra mostrar um pedacinho Acho que não dá merda, né? Gabriel, o pensador Não faço questão O nome da música Que eu fiz com um grupo de Portugal Chamado Dama Música legal Essa parada Estourou lá Eu gosto muito dessa letra E... Mas eu já tava com o bigodinho de Hitler E a barba E ficava assim Uma coisa esquisita pra caralho Caralho Então, peraí Então, teve um lado Que falhou pra caralho Então, né? Cara, bastante Era uma falha Que... Vocês vão ver Aí, como O Monarque já Deduziu aí Um dia eu fiz merda Na hora de raspar Olha lá Olha lá Isso aí é lá no porto Caralho Ah, bota a letra então aí Não sei se pode deixar um pedaço aí Ou dá merda Volta aí, volta aí Por favor, João Ô, Jean Bota no fone Eu vou cantar junto Ah, beleza Deixa eu pôr no fone Porque essa letra é maneiro Ele vai pôr no fone aí pra gente Pra gente ouvir melhor Enquanto isso Vai vendo o bigode Depois eu volto assim A minha parte é curtinha aí Saudade de Portugal Isso aí é o rio ali Entre a cidade do Porto E Gaia, né? Olha o bigode Ah, não ficou tão escroto não Não, não Depois piorou Ah, visual Vou mandar Vou mandar a letra aqui então Eu não faço questão Alô, dama Eu não faço questão O cenário ajuda a disfarçar a feiura do bigode Faço questão de viver Como a minha alma me pede Minhas medidas na vida Não é o mundo que mede Já fui ao fundo do poço Pra ver que o poço tem fim Tirei a corda do pescoço E fiz um laço pra mim Com esse laço lacei Uma paixão que voava Me apaixonei pela vida E pelo que ela me dava Então voei Viajei Pus o mundo na minha sola E é giro como eu giro o mundo A cada passo Enquanto a vida rola Rola a bola Arruma a meta Transpiro, sou atleta Inspiro, sou poeta E sou tudo o que eu quero ser Não paro porque a vida É feita andar de bicicleta Respirar não é preciso É preciso viver Eu gosto disso Caralho, maneiro Aí são os caras, ó Aí cada um vai mandar uma letra E tal, uma parte Maneiro E tem um refrão Ah, e o bigode não ficou tão escroto não Tá exagerando, pô Aí beleza, até aí tava levando Aí fui raspar errado Que você deduziu isso É, imaginei que você ia fazer um Cara, ficou impossível Aí eu raspei tudo Só que eu pensei Não vou tirar a barba O faxineiro não deixou Eu não posso tirar tudo Aí já fui proibido dessa parada Cara, tirei só o bigode Aí, Jean, por favor Pode achar a música Fé na Luta Fé na Luta, eu adoro, porra Aí, cara, não vou nem comentar Ficou feio pra caralho E aí, cara, eu devia ter lançado Eu fiz uma letra Que era do rap do bigode Volta bigode Ah, os fãs fizeram a campanha Hashtag volta bigode E não sabiam que era alopecia Eu também não expliquei Fiquei de louco Estou sem bigode Caralho, fica diferente pra caralho Não, essa é a Thaís Alvarenga Não, é tudo aqui Caralho Parece que tá com capacete E aí tá com a alça do capacete Grande Thaís Alvarenga, querida Mas aí tá lá, né O Fé na Luta A música, depois a gente fala dela aí também Pô, o Alexandre, filho do Chorão Participou com a gente Os personagens reais Também falando da batalha do dia-a-dia Maneiro esse trabalho Mas a cara, é que o papo era pra mostrar Essa carinha aí, ó Aí me deram os apelidos Fou com mais cara de mal Abram Lincoln É O cara do Planeta dos Macacos Aí, aí Caralho Fica com cara de mal pra caralho Tá com cara de mal Cara, tu vai te vaquear a qualquer momento Peraí, primeiro vamos fechar Patrocínio com a empresa Mas aí, cara É Eu fiz essa Deixei assim Falei, vou passar a pomada Pomada não tava dando certo Tudo ali foi o quê? 2017? Minha avó Faz uns 5 anos, mais ou menos É Mas essa faz mesmo A minha avó falou Nem vem me visitar Você tá horrível Eu não aceito isso Não sei o que Eu falei, vó Não tem culpa não, pô Você já sabe Aí ela Ficou revoltada Aí ela falou assim Cara, minha avó é demais Ela é muito inteligente Ex-professora Tá com 92 agora Eita E ela Acompanha tudo As notícias Tudo, tudo Leitora Tá legal da cabeça Tá Gosta de ler as coisas que eu faço Poema Se eu publicar no meu Instagram Uma legenda com poema Ela, pô, que lindo Manda pra mim Que legal Tem história Ela começou a usar e-mail Vou declamar um poeminha Que eu fiz pra ela Não, não, mas o e-mail Já ficou no passado Ela tá no Face Tá Mas aí Cadê o poema? Cadê o poema? O poema merece É bem curtinho Aí Ela Descobriu Que poderia ser também A falta de carne vermelha Que eu fiquei 20 anos Sem comer carne vermelha Porque Resolvi Dar uma limpada De um mês Aí Aí ficou 20 anos Só frango e peixe E tal Beleza Eu Não sentia falta de carne vermelha Mas ela falou Ó Eu já li aqui Que pode ser falta de carne vermelha Eu falei Ah, então Eu acho que eu vou voltar A comer um pouquinho Vamos ver De repente ajuda E eu fiz uma viagem de surf Pra Fiji Nunca tinha ido Ih, cara Essa história Eu tava em Portugal A água lá é gostosa mesmo? Lá em Fiji? Não bebi Porra Porque hoje tem uma água Cara pra caralho Que eu não sei Ah, tem Tem Eu tava te zoando Mas é Pior que tem Garrafa É cara Que é lá É caro pra caralho Nem tem lá Essa Eu já vi em Portugal É, os figianos Não bebem Fiji Fijianos, sei lá Não, mas a gente tava no barco É outro esquema É água Desalinizada É Foi no barco do Pato Da O Pato Da Nalu Nalu a bordo Nalu pelo mundo Tá É o Pato Teixeira É o grande surfista, né E essa história Foi curiosa Porque Bom, só pra terminar O assunto do bigode Fiquei lá uns Dez dias ou mais Nesse barco Sem estresse E comendo carne Pouco A carne vermelha Foi assim Um pouco antes Voltei a comer carne Lá no barco nem tanto Mas também E o bigode Quando eu também parei De raspar Porque tava no barco E foda-se Eu vi que voltou A nascer um pouquinho Então eu não sei até hoje Se a carne vermelha ajudou Ou se foi A falta do estresse Do estresse Mas aí Como é que foi Como é que foi sentir O sabor da carne De novo, cara Bom, eu lembrava bem E gostava Eu só tinha parado Porque achava Que era mais saudável E tal Também Concordo Com toda a causa De menos consumo De carne bovina Que ajudaria o planeta Também concordo E acho que todo mundo Podia reduzir um pouco Mas Eu parei Principalmente Porque era Um Um bem estar Que eu queria fazer De limpeza De um mês E mudou mesmo Alguma coisa? Porra Não dá pra saber Mudou porque Tu ficou sem bigode Porra Tem o lance Da impotência Também Mas eu prefiro Não Brincadeira Brincadeira Esse daí Tem remédio Esse aí O azulzinho Resolve Aí